Tudo começa com um pedido de ajuda. Preciso encontrar minha musa. Já faz quatro anos. Sete meses. Mais de seis anos. Eles se amam. Sou apaixonado por uma menina que nunca vi pessoalmente. Você tá pronta? Quem é esse cara? Na mesma cidade eles não se viram. Dois apresentadores stalkers. É sério, é melhor vocês pararem. Casos brasileiros. Eu tô muito nervosa, Gisele. Vamos descobrir quem é. Reais. Eu conheço essa voz, não é ele. Ele fugiu. Por que uma pessoa faria isso, né? De amores virtuais. Se eu não fosse a pessoa das fotos, mudaria alguma coisa pra você? Não existe nada mais surpreendente do que descobrir a verdade por trás da tela. Catfish Brasil. Estreia quarta, dia 31, 10 da noite. Na MTV.